Vizinha Vem pra cá minha vizinha, tua cama tá molhada, minha tá bem sequinha Vizinha vem pra cá, vem pra cá minha vizinha, tua cama tá molhada, minha tá bem sequinha Já faz três dias que chove e as goteiras tão caindo, espero que a vizinha esteja se decidindo Entre subir no forro e se expor ao perigo, tento lhe convencer que é melhor pousar comigo Vizinha vem pra cá, vem pra cá minha vizinha, tua cama tá molhada, minha tá bem sequinha Vizinha vem pra cá, vem pra cá minha vizinha, tua cama tá molhada, minha tá bem sequinha As goteiras encharcaram o colchão da minha vizinha Que em vez de vir pra cá, tá dormindo na cozinha Meu Deus, se ela soubesse o quanto doido é querendo Juntava alguns trapinhos e iria pra cá correndo Vizinha, vem pra cá, vem pra cá minha vizinha Tua cama tá molhada e a minha tá bem sequinha Vizinha, vem pra cá, vem pra cá minha vizinha Tua cama tá molhada e a minha tá bem sequinha